Em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado nesta terça-feira, 31 de maio, o Hospital Santa Casa realizou um mutirão para exames de espirometria, utilizado para medir fluxo de ar que entra e sai dos pulmões dos pacientes. Os equipamentos foram doados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. A partir de agora, esse tipo de procedimento será uma rotina no hospital. Ele é um exame que colabora com o diagnóstico. Então, ele é um a mais, junto com os exames de imagem, junto com os exames de sangue, para dar norte a um tratamento. Então, dependendo do que vier, você pode ir logo ser recomendado a fisioterapia ou um tratamento mais a nível clínico. Isso aí depende de uma visão global desse paciente. A dona Jucineia veio de Juína para receber atendimento no hospital e realizar o exame de espirometria. Para ela, os cuidados com a saúde são essenciais. Pois já sofre com problema pulmonar. No meu caso, eu já tenho um problema mais antigo. Então, para mim, foi muito bom ter vindo aqui, conseguido passar com a doutora também. E conseguir esses exames, que é difícil, não é um exame fácil para a gente que mora no interior. A gente tem que buscar mais na cidade grande. Então, é muito bom a gente procurar e se cuidar. Porque não é fácil conviver com problema no pulmão. Para esclarecer dúvidas sobre o tabagismo, a médica pneumologista Solange Montanha deu uma palestra no Hospital Santa Casa sobre os cuidados com a saúde dos pulmões. A ideia é conscientizar principalmente os jovens quanto aos danos causados pelo uso de cigarros e o narguilhem. Os jovens estão sendo levados ao tabagismo pelo cigarro eletrônico, pelo narguilhé. Muda as formas, mas o malefício é o mesmo. Então, a importância da informação. Existem aqui acadêmicos, pacientes. A gente está aqui na Santa Casa com vários pacientes fazendo espirometria num mutirão no sentido de tratar as doenças pulmonares. Então, assim, o eletrônico, o narguilhé ou qualquer outra forma faz mal à saúde. E é importante que a população entenda isso.